Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal da Zorro Brasil. No vídeo de hoje nós vamos aprender a trabalhar com regras de fluxos de trabalho ou workflows. Regras de fluxos de trabalho são automações que nós podemos criar dentro do CRM e que nos ajudam com tarefas repetitivas, ou seja, automatizar tarefas repetitivas como o envio de um e-mail de boas-vindas para um novo lead, por exemplo. Toda vez que um novo lead é criado, um e-mail de boas-vindas é enviado para ele de forma automática. Vindo em configurações, automação, regras de fluxo de trabalho, é onde nós criaremos a nossa regra de fluxo de trabalho. O primeiro passo é pensar no fluxo de trabalho que nós queremos, então qual tarefa nós queremos automatizar. Nós já separamos aqui um caso de uso, então a ideia é que um lead se inscreva no formulário para receber um desconto. Nós podemos, em outro vídeo aqui, ensinar também como criar esses formulários web dentro do CRM. Essa inscrição no formulário web vai automaticamente criar um novo lead dentro da ferramenta. Ao criar o lead, um e-mail com cupom de desconto é enviado para esse lead e uma tarefa para que o vendedor ou o responsável por esse lead entre em contato com ele é criada. Pois bem, vamos ver como nós criamos essa regra de automação. Então vamos clicar aqui em nova regra. O primeiro passo é selecionar o módulo ao qual a gente quer associar essa regra. Então no caso de a gente estar trabalhando com o módulo de leads ou clientes potenciais. Vamos dar o nome para essa regra. Então envio de e-mail de desconto. É um bom nome. Próximo. Legal. Primeiro passo aqui é nós definirmos quando que essa regra deve ser aplicada. O que vai iniciar essa regra. Pode ser uma ação relacionada ao registro, ou seja, uma ação relacionada ao lead. Ao criar o lead, ao criar ou editar. E aqui nós temos uma opção de repetir esse fluxo de trabalho sempre que o cliente potencial for editado. Nós devemos tomar cuidado aqui com essa opção para que não seja criada duplicações de ações. Ou seja, aqui independente se isso já foi realizado ou não, toda vez que ele for editado, ele vai realizar novamente essa automação. Ao editar, e aí nós temos duas opções aqui, quando qualquer campo dentro do registro, dentro do lead for editado, ou quando um campo específico for editado. E aí nós podemos selecionar aqui o campo. Ou ao excluir o registro. Essa opção aqui pode ser mais usada como uma, por exemplo, uma notificação de segurança, ou seja, eu sou o administrador da ferramenta e quero receber uma notificação toda vez que um lead for excluído, porque isso é um comportamento estranho dentro da ferramenta e eu quero ser notificado. Eu ainda posso criar essa automação baseada em uma hora ou data, ou seja, a partir de uma hora específica de uma ação, essa automação vai ser iniciada. Ou com base em uma pontuação. Aqui são regras de pontuação para o lead, score, que nós definimos dentro da ferramenta. No nosso caso de uso aqui vai ser uma ação baseada em registro, mais especificamente quando esse registro for criado. Nós podemos aqui clicar em próximo. Legal, segunda etapa aqui é nós definimos a condição. Então, lembre-se que a condição é que esse cliente se cadastre no formulário. Então, a forma da gente saber que é um cliente oriundo desse formulário específico é utilizando uma fonte de lead, uma fonte de cliente potencial para esse formulário. Então, a fonte aqui vai ser a nossa campanha de 10% de desconto. Ou seja, toda vez que o nosso cliente se cadastrar no formulário onde a fonte de lead é a campanha de desconto, essa regra vai ser aplicada. Poderia ainda aqui ter mais opções, ter mais opções de filtros aqui, usando também a condição de E, ou seja, se essa regra e essa regra for verdadeira, essa ação vai ser aplicada, ou também modificar para ou, ou seja, se essa opção ou essa opção, se qualquer uma das duas for verdadeira, essa regra também é aplicada. No caso aqui, uma regra só já é o suficiente, aliás, um filtro só já é o suficiente. Vamos clicar aqui em próximo. Legal, última etapa aqui é a gente adicionar uma ação para acontecer depois de que essa condição aqui seja atingida. Então, a primeira coisa aqui vai ser uma notificação por e-mail, ou seja, eu quero que o e-mail seja enviado para esse novo lead. Eu já tenho aqui algumas opções de e-mail, então, o nosso e-mail aqui de 10% de desconto já foi criado. Nós podemos aqui também ter um outro vídeo aqui futuramente explicando como criar esses templates de e-mail. Legal, vamos selecionar aqui associar. E nós temos mais uma ação a ser criada, que é uma tarefa. Então, vou clicar aqui em ação, vou selecionar tarefa. Vamos criar uma nova tarefa aqui, vou dar um assunto para essa tarefa. Então, contato com cliente com desconto. Vai ser o assunto dessa tarefa. Data de gatilho, então aqui nós vamos selecionar uma data de referência, que no caso a gente vai trabalhar com a hora de criação desse lead. E quando que vai ocorrer o vencimento dessa tarefa. Então, uma hora, um dia aliás, um dia após a criação dessa tarefa, que vai ser criada junto com o nosso lead aqui. Aqui o status dessa tarefa. Então, eu posso definir aqui alguns status para ela. No caso aqui, como ela vai ser uma nova tarefa, nós podemos colocar como não iniciada e a prioridade dessa tarefa. Eu posso atribuir essa tarefa automaticamente a um usuário padrão. Ou veja aqui, se caso essa tarefa não for atribuída a nenhum usuário, ela será atribuída automaticamente ao proprietário do lead, do registro. Essa opção aqui me parece mais viável. Então, não vamos selecionar nenhum usuário. Eu posso ainda notificar o usuário a qual foi atribuída essa tarefa. E posso também deixar um lembrete para ele. Esse lembrete aqui vai ser no mesmo dia do vencimento da tarefa. E pode ser um alerta por e-mail ou um alerta por pop-up dentro da ferramenta. Vamos associar aqui. Legal, já criamos aqui a nossa regra de fluxo. Então, toda vez que um registro for criado e a fonte desse registro for a nossa campanha de 10% de desconto, um e-mail com um cupom de desconto é enviado para esse cliente e uma tarefa é criada para que a gente entre em contato com esse cliente o quanto antes. Então, vamos salvar aqui. E bem, nossa regra já está criada. Aqui eu posso tanto desativar essa regra quando eu quiser, ou seja, quando eu achar que essa campanha não vai mais estar ativa, não precisar mais desse fluxo de trabalho, eu posso desativar ele e ativar ele novamente quando eu quiser. Obrigado, pessoal. E esse foi o vídeo de hoje.